O vestibular de inverno tá chegando e a cobertura com as principais informações. Você acompanha na 99 UPF Passo Fundo, 90 UPF Carazinho e na UPF TV. Na semana que antecede a prova uma série de matérias especiais no canal de notícias e entrevistas no programa diretoria com os cursos pré-vestibulares, contando os últimos preparativos e passando as dicas finais. No dia 23 de junho, entrevistas, comentários e a participação de quem faz a história do vestibular. Tudo ao vivo do campus da UPF. Na segunda, dia 25, divulgação ao vivo do listão de aprovados. Fique ligado, vestibular de inverno da UPF é nas rádios 99 UPF Passo Fundo, 90 UPF Carazinho e na UPF TV. Apoio Cultural Center Color Formaturas, eternizando seu sonho. Vivo, conectados, vivemos melhor. E Coca-Cola Zero, quanto mais zero, melhor.